A véspera do dia dos pais foi movimentada nos shoppings, já no centro da capital o movimento não foi o que os lojistas esperavam. No centro de Manaus encontramos José Carlos e o pai dele, o seu Dário, juntos escolhendo o presente do dia dos pais. A procura está ótima, eu achei um presente bom para o meu pai e eu vou presentear ele com isso. Como de costume, muitos deixaram para comprar os presentes na última hora e haja pesquisa para garantir o menor preço. Os preços estão até em promoção. De acordo com a Câmara Dirigente Logista de Manaus, o aumento nas vendas seria de 1,74% se comparado ao ano passado. Mas nas lojas não é o que se vê. O movimento não está que nem os outros anos, não anteciparam os presentes, talvez deixaram para a última hora. Nos shoppings a movimentação foi bem maior. A gente chegou até aqui para ver a qualidade, preço, variedade, tanto que a gente vinha comprar para o pai, já vinha comprar para o filho também. Roupas e calçados foram produtos bastante procurados para presentear os pais. E os lojistas apostaram em descontos de até 50% para alavancar as vendas. Essa família portuguesa está de passagem pelo Brasil e lá a data é comemorada em outro dia. Mesmo assim... Já vi que aqui as pessoas estão a fazer muitas compras e estão a fazer... todas as lojas têm promoções para o dia dos pais. Então, se calhar eu vou ganhar alguma coisa deles. Para esse professor, o mais importante mesmo, além de qualquer presente... Um sorriso da minha filha. Eu acho que ver o sorriso no rosto dela é muito mais gratificante do que um presente. Não tem preço, né? E olha, já começou a visitação nos cemitérios também por conta do Dia dos Pais. Os vendedores de flores e velas esperam um aumento nas vendas. Na véspera do Dia dos Pais, muita gente antecipou as homenagens com flores e orações. No domingo, Dia dos Pais, os cemitérios costumam ter grande movimentação de pessoas. Por esse motivo, teve gente que se adiantou neste sábado para homenagear o ente querido. Porque no dia geralmente dá muita gente, né? E como o sol muito quente, a gente preferiu vir hoje para já se antecipar. E no domingo, só deixar para a comemoração. Nos arredores, o comércio ficou movimentado. A procura maior foi por coroas de flores de variados tipos e cores, além de buquês naturais, artificiais e velas. Para os vendedores, o faturamento já é bem maior que o das vendas no Dia das Mães. No Dia das Mães, não sei, depende muito da crise, né? Nosso material é bem caro e nossos clientes já tem muita dificuldade em comprar, né? Aí não superou nossas dívidas, né? Vamos esperar agora nos pais, ter fé em Deus, que dê tudo certo. Já essa outra comerciante espera que amanhã os cemitérios estejam ainda mais movimentados. Eu tenho esperança que sim, né? Porque mãe foi bem fraquinha, então acredito que os pais vão ser bem melhor. Agora a gente fala de esporte. Crianças e adolescentes participaram neste sábado da Copa Glória de Judô, que reuniu 500 judocas da capital e também de municípios da região metropolitana. Todo mundo no tatame, de uma só vez. Legal! Para os judocas mirins, uma diversão. Ainda que eles não demonstrem tanto. Como o judô é uma coisa muito importante para mim. Você quer crescer no judô? Sim. Está treinando bastante para isso? Sim. E hoje aqui está sendo divertido? Sim. Super. E era um aulão, hein? Desses que prepara a nova geração de judocas amazonenses, como o Lucas, que ganhou medalha e tudo. Para mim, judô significa um caminho suave, que a gente pode aprender a lutar suave. É divertido? Sim. A mudança de comportamento é gigantesca com a prática do judô, porque ela é muito disciplina. Então, a professora trabalha disciplina, inclusive, em organização do quarto, organização de brinquedo, fazer tarefa. Porque se não fizer, não ganha grau, não vai mudar de faixa. Então, eles ficam muito disciplinados mesmo. O Lucas e outras crianças e adolescentes participaram de uma Copa de Judô neste sábado, no Centro de Convivência Madalena Arcidal. A Copa Glória reúne todas as crianças, todas as pessoas, os atletas que não participam da federação. E eles participam da Copa Glória com uma preparação para as outras atividades e outras competições da Copa Glória. Ao todo, são 500 atletas, de 33 academias da capital e do interior. O Raimundo Matheus, por exemplo, veio de Manacapuru e levou medalha de volta para casa. É a sua primeira medalha? É, não, eu ganhei, eu fui, eu peço. Calma, Matheus, pensa bem, vai. Ah, cinco, agora eu tenho cinco. Um presentão de Dia dos Pais para quem incentiva o esporte? Campeão a mais. Muito feliz, sempre vai ser meu campeão. É, já são mesmo, campeões no judô e na vida, com a ajuda dos papais. Que legal, né? Olha, na zona leste da capital são os games e também os personagens que movimentam o fim de semana de uma garotada fã de cosplay. A expectativa é de que 12 mil pessoas participem do evento que só termina amanhã, lá no Clube do Trabalhador. A cultura pop japonesa é atração por aqui. Apreciadores de games, danças e youtubers participaram do anime Jungle. É a terceira edição do ano. Quando se chega aqui no anime, a gente já dá de cara com um dos personagens mais famosos do mundo inteiro, o Wolverine. Esse aqui pode até ser uma estátua, mas tem cada um e de verdade. É, quase de verdade. O Endel veio representando a Mulher Maravilha. Tudo por um desafio. No princípio foi um desafio de uma amiga que me desafiou a vir de Mulher Maravilha e eu topei. Essa família também aderiu à brincadeira. Faço parte desse mundo deles, né, que eles gostam, aí acabou virando um hobby e foi rolando e a gente faz até hoje. Esse ano teve até hipnose. Eu também participei. E não é que deu certo? Faz força, tenta soltar, tenta soltar, tenta soltar. Pode parar de tentar. Olha aqui pra mim. 3, 2, 1, solta agora. A programação é extensa e os ingressos custam a partir de 10 reais. O evento só termina amanhã. Daqui a pouco uma reportagem sobre pais que nos inspiram e como eles se dedicam aos filhos. A gente volta já já.